E hoje eu trouxe aqui pra vocês duas características do som que vão ajudar você a tocar bem o seu violino. Se você ainda não é um inscrito aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like pra dar uma grande força e o canal alcançar mais pessoas que assim como você também querem aprender o violino. Dito isso, pessoal, vamos seguir então para a nossa aula. Como assim duas características que vão fazer você tocar bem? O som é composto por algumas características enquanto a gente está tocando. Por exemplo, nós temos o timbre. O timbre é a cor do som. Quando você ouve o violino tocando, por exemplo, fecha os olhos aí, Rommel. Quando você ouve o som do violino tocando, de um piano, de uma bateria, de um violão, você está identificando exatamente qual que é o instrumento que está sendo tocado. Você sabe exatamente qual é a cor desse instrumento, qual é a cor sonora desse instrumento. Então a gente está falando sobre o timbre. Essa é uma das características. A outra característica do som que a gente vai achar é o som ser grave ou ele ser agudo. Quando ele é grave, ele está nessa região aqui de baixo. Então olha só, eu vou tocar agora o parabéns pra você na região grave. Essa é uma região grave. E se eu fosse tocar então na região aguda? Olha só. Então aqui nós temos uma das características, que é a altura. Quando o som pode ser ou grave ou ele pode ser agudo. Uma outra característica do som é em relação à intensidade. Se nós vamos ter aqui um som mais forte, que a gente chama de forte mesmo, ou um som mais fraco, que a gente chama musicalmente de um som piano. Tá, vou tocar uma outra música pra vocês perceberem. Vou tocar o Brilha Brilha, olha só. Então eu toquei aqui um pouco mais forte. Essa mesma música eu posso tocar um som piano. Olha só. Percebeu? Então nós falamos aqui sobre a intensidade. Quando a sua música pode ser ou forte, ou ela pode ser fraca, levando o nome de piano. E aí a música ela também pode ser rápida ou pode ser lenta. Que aí a gente já tá falando sobre a velocidade do som. Então eu vou tocar aqui um pedacinho de uma música com a velocidade um pouco mais lenta. Olha só. Essa foi a velocidade lenta. Agora se a gente fosse fazer esse mesmo trecho, só que agora com a velocidade mais rápida. E aí Tá, então nós falamos aqui sobre o timbre, que é a cor do som. Quando você ouve um som e você consegue rapidamente identificar que tipo de instrumento ou qual é a pessoa que está falando, se é alguém conhecido, alguém desconhecido, se é uma pessoa ou se é um instrumento musical tocando, né? A gente tá falando sobre a cor propriamente do som. Então depois do timbre nós falamos também sobre a altura, se a música ela está na região mais grave ou na região mais aguda. Nós falamos sobre a intensidade, se ela é mais forte, né? Uma música mais forte, uma música mais fraca, no caso um som piano, né? Um som mais suave, mais leve. A gente falou também na intensidade. A gente falou também sobre a velocidade. Se o som ou a música ali, ela está mais rápida ou mais lenta. E o último é se o som ele é mais longo ou ele é mais curto. Como? Vou te demonstrar agora. Se eu fosse tocar a mesma música do Brilha Brilha com um som mais longo. Olha só. E aí segue. E se eu fosse fazer essa mesma música na mesma velocidade, só que com o som mais curto. Olha só. Olha só. Então aqui eu toquei a música usando mais arco, fazendo com que as notas elas fossem mais longas. E depois eu toquei com as notas mais curtas. Então eu acabei encurtando o tempo que ela estava durando, tá? Então hoje eu fiz uma duração menor e uma duração mais prolongada. Agora quais são as duas características do som que vão fazer você tocar super bem um exercício ou uma música que você esteja estudando? Uma delas é a velocidade. Você tocar a música muito mais lento. Como? Então vamos imaginar que você quer tocar a música Amazing Grace. E nessa música você está estudando ainda, está reconhecendo as notas, está tentando deixar todas as notas no dedo. Você precisa então fazer essa música mais lenta. Olha só. Então eu acabei tocando a música. Porque eu consigo entender o movimento que o arco está sendo conduzido, se está para baixo, se está para cima, se está o arco inteiro, se está pouco arco. No movimento mais lento eu consigo perceber isso. E também a questão da mudança de corda. Se você está fazendo na região da corda Ré ou na corda Lá ou se você está fazendo um cruzamento ligando. Quando você toca mais lento é muito mais fácil de você conseguir perceber todas essas habilidades e conseguir controlar. Então essa foi uma das características. Tocar mais lento. Mais lento vai fazer você tocar bem a sua música ou o seu exercício. E qual seria a outra característica que vai fazer você melhorar o seu desempenho no violino? Seria então a intensidade. Você tocar. No momento que você está estudando, claro, você primeiro faz mais devagar. Tenta achar todos os dedos aqui onde eles devem cair. Depois que você fez isso, agora usa a característica da intensidade. Toca muito mais forte o que você está tocando. Depois que você já consegue saber onde o dedo deve cair. Não estou falando para vocês tocarem forte algo que vocês nem sabem tocar ainda devagar. Então nós partimos para a intensidade de ser forte o exercício. Você já conseguiu fazer bem devagar e já está caindo nas notas corretas? Agora toque devagar, ainda lento. Só que agora você vai tocar com muito mais som. usando mais arco para você ter uma sonoridade ampliada e todo mundo que estiver perto vai conseguir te ouvir claramente. Vamos ver então a mesma música, Amazing Grace. A gente tocando devagar, mais lento e com muito som. Perceberam? Então essas duas características, eu tenho certeza que se você usar cada uma delas no tempo correto, primeiro você faz tudo bem devagarzinho, acha todos os dedos onde devem cair, depois você agora adiciona tocar mais forte, você vai tocar bem e bonito o seu violino. E já me fala aqui embaixo nos comentários quais dessas características você já fazia ou você já conhecia, já conhecia essas cinco características, qual delas você acha mais fácil ou mais complicada de fazer. Se esse vídeo aqui te ajudou também de alguma forma, pessoal, e se você ainda não é um inscrito aqui, já se inscreve no canal e já deixa seu like. Isso vai fazer esse vídeo alcançar mais pessoas, que assim como você também querem aprender sobre o violino. E aqui está aparecendo o meu Instagram. Se você quer fazer uma aula comigo, quer tirar algumas dúvidas, manda mensagem lá no direct e a gente vai resolver aí você tocar bem o seu violino. Dito isso, pessoal, muito grato por vocês terem assistido o vídeo até agora e até uma próxima aula.